O governo do Acre implantou na última quarta-feira o novo sistema de prontuário eletrônico e monitoramento de frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU. A iniciativa visa aplicar as tecnologias e os recursos modernos à assistência e saúde da população no Estado. A atualização está sendo implantada nas três regionais de regulação de urgência e emergências do Estado, que estão situadas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasileia. Como explicou o Diany Cavalho, coordenadora da CESAC, Rino Juruá. O SAMU está ganhando minutos preciosos graças à evolução da tecnologia. Então hoje o SAMU de Cruzeiro do Sul está recebendo um sistema, um novo software, que possibilita o rastreamento da nossa frota, das nossas ambulâncias. Esse GPS instalado nas viaturas vai permitir mais agilidade no atendimento à população. Vai permitir também que essa viatura que se deslocou para um atendimento, caso ela precise de um suporte de uma outra viatura mais avançada, ou de outras forças para auxiliar no atendimento, ou vai para um local de difícil acesso, um local mais perigoso, que precise de auxílio da polícia, precise de auxílio do corpo de bombeiros. Eles vão conseguir identificar de prontidão ali em tempo real aonde está essa viatura e possibilitar mais agilidade no apoio a esse atendimento. Outra vantagem também é que pacientes que recorrem ao serviço, a nossa central de atendimento do SAMU com frequência, pacientes crônicos, por exemplo, eles já vão ter o seu cadastro efetuado lá, então a partir do momento que aquele telefone que está cadastrado entre em contato com a central, automaticamente já vai aparecer a localização do endereço, então possibilita mais agilidade ainda no atendimento desse paciente. Desde o início da semana, condutores de ambulâncias, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam nas unidades do SAMU em todo o território estão recebendo treinamento para o manuseio e a utilização do sistema de saúde online, um software adquirido pelo Estado para incorporação do prontuário eletrônico e do rastreamento de frota. Segundo o gerente do SAMU no Juruá, Luiz Augusto, o Acre segue a tendência de estados dos grandes centros do país, dando agilidade ao trabalho. Esse é um investimento basicamente na agilidade da resposta ao nosso paciente. Então, com a implantação desse sistema, agora a gente vai ter controle de onde estão as viaturas, a gente vai ter maior facilidade que pacientes crônicos, vai ficar armazenado no nosso sistema, localização do paciente ganhando agilidade no atendimento. Também, a partir de agora, a gente vai ter as conversas serão gravadas, isso aí vai dar maior segurança, maior respaldo jurídico, tanto para o médico quanto para o paciente que solicitou a nossa viatura, nosso apoio do SAMU. Agora, com um bom treinamento, com computadores modernos, com sistema moderno, as viaturas estão todas com os rastreadores já instalados, então a gente vai poder acompanhar em tempo real aqui no televisor, onde que está a viatura, para poder ir passando orientações também durante o percurso. caso a gente tenha que interceptar a viatura, chega lá o paciente é mais grave do que se imaginava, para a gente ir ao encontro da nova viatura, então facilita a gente saber onde está a viatura, para poder ir ao encontro, interceptar e levar equipamentos que são necessários para dar segurança ao paciente. Com o auxílio do SSO SAMU, a equipe assistencial visualizará todas as informações pertinentes ao chamado por meio do tablet disponível na ambulância. Após o registro dos dados da ocorrência no sistema, imediatamente será gerado um prontuário eletrônico e o atendimento poderá ser realizado de forma mais rápida e efetiva. Obrigado. Obrigado.